Ninja, coloquei líquido de arrefecimento no meu carro e agora ele está vazando. O que pode ser? Ninja! Bom, em diversos vídeos aqui do canal, eu sempre bato na tecla para a utilização de líquido de arrefecimento no sistema de arrefecimento ao invés de água mineral. Tem dois vídeos aqui no canal que eu falo sobre arrefecimento, um deles como funciona todo o sistema e no outro, as possíveis causas que fazem a temperatura do motor subir. Tá bom? Então é muito importante você dar uma olhada nesses vídeos para você ter ciência de como funciona esse sistema e os problemas que podem ocorrer. Bom, esse vídeo aqui vale para qualquer carro. Tem muito vídeo de Honda aqui no canal e eu sempre indico utilizar o fluido de arrefecimento Honda. As marcas, elas têm o fluido certo para os seus motores. Então, a Honda tem o fluido dela, a Chevrolet tem da Cedelco, que é a marca dela, e etc. Mas o que acontece? Muitos mecânicos, mecânicos, dizem para não usar líquido de arrefecimento porque vai começar a vazar o motor. Mas qual o sentido disso, né? Qual o sentido do motor vazar com um produto correto de utilização? O que acontece? Quando as pessoas utilizam água mineral dentro do motor, você começa a criar ferrugem dentro dele. Então, você cria ferrugem em todo o radiador, você começa a entupir o radiador. Você já ouviu a expressão, nossa, vamos varetar o radiador. Varetar nada mais é do que você abrir de novo os buracos internos de onde deveria passar o arrefecimento dentro do radiador. Por causa dessa ferrugem, dessa sujeira, ele vai começar a obstruir essas galerias. Não só nisso, mas você vai estragar as suas mangueiras por dentro, dentro do bloco. Então, tudo bem, os motores de alumínio sofrem um pouco menos com corrosão. Os motores de ferro, nossa, você acaba obstruindo até uma hora que não tem mais passagem. Só que, mesmo nos motores de alumínio, você tem problema, às vezes, na pá da bomba d'água, na parte da termostática, carcaça termostática, cano d'água. Ou seja, todo o sistema de arrefecimento vai ficar prejudicado com a utilização de água mineral ao longo do tempo. Mas por que diabos começa a vazar depois de utilizar um fluido de arrefecimento? Agora, pense só. Os motores Honda, eles não têm selo de motor. Mas a grande maioria dos motores, geralmente de bloco de ferro, eles têm selo do motor. O selo do motor são aquelas chapas redondas, geralmente redondas, de metal. No motor, esses buracos foram feitos na hora da usinagem do bloco. Então, por isso que as pessoas falam, pô, mas por que diabos existe o selo do motor? É só para ele vazar? Não, por esses buracos, as máquinas fizeram a usinagem dos blocos. A diferença, por exemplo, do bloco do Honda, é que ele tem as camisas flutuantes, ou seja, as galerias passam em volta do cilindro e na hora de produzir o bloco, não precisou abrir buracos nas laterais. Bom, mas independente disso, o que acontece? Quando você utiliza água mineral por muito tempo no motor, vai criando essa ferrugem, como eu falei. E essa ferrugem, por exemplo, um dos lugares, o selo do motor, vai enferrujando, vai enferrujando, enferrujando, e ele está funcionando com a água. A partir do momento que você usa um líquido de arrefecimento, todo lugar que apresentar ferrugem, quando tiver contato com o arrefecimento, essa ferrugem vai embora e o líquido de arrefecimento vai começar a vazar. Então todo mundo fala, pô, mas então para que eu vou usar o líquido de arrefecimento se ele vai vazar? O problema não é ter usado o líquido de arrefecimento, o problema é que seu motor já tinha um problema e a utilização do líquido de arrefecimento fez com que esse problema aparecesse, ou seja, esse problema já ia acontecer alguma hora, tá? Mas por que usar o líquido de arrefecimento? O líquido de arrefecimento é responsável pela refrigeração do motor. Então os motores, claro, não estou falando dos motores a ar como o do Fusca, que é um outro sistema, mas praticamente todos os carros são resfriados por água, então ele tem o sistema do radiador, como eu falei no outro vídeo, vou só resumir, radiador, bomba d'água, cano d'água, termostática, tem todo o sistema, dá uma olhada no vídeo que vale a pena, é para você conhecer bem esse sistema. E o líquido de arrefecimento ajuda nessa refrigeração e o principal, ele aumenta o ponto de ebulição, então como todos sabem, a água ferve geralmente a 100 graus, isso depende da altura que você está, né? Mas vamos considerar 100 graus. E os líquidos de arrefecimento, eles aumentam esse ponto de ebulição, então isso varia de líquido para líquido, você aumenta para 110, 120, 130, 170 e assim por diante. Então por isso que é muito importante você usar um líquido de arrefecimento, além da qualidade dele, de preservar as peças, os metais, todo o contato com os metais faz essa segurança e esse serviço no seu motor. Esse aqui é um vídeo que vale para qualquer carro, então eu não vou falar de marcas, de cores e etc. Mas uma dica que eu vou deixar para vocês aqui é utilize produtos que tenham na base o etilenoglicol ou monotilenoglicol, tá? Esse monotilenoglicol ou etilenoglicol é ele que é o responsável por aumentar o ponto de ebulição e tem os componentes para manter o seu motor limpo na parte de arrefecimento e refrigerar corretamente. Se você tiver na dúvida na hora de comprar um líquido de arrefecimento que não seja o original da marca, dá uma olhada atrás da embalagem. Um dos primeiros itens, ele tem que ser o monotilenoglicol, tá? A base dele tem que conter isso, senão vai ser só praticamente um detergente com cor. Só que ele não vai ter o poder de subir o ponto de ebulição e a qualidade do produto internamente no motor também não vai ser tão eficaz quanto os produtos de maior qualidade. Você pode até ver muitos líquidos de arrefecimento baratos, você fala, nossa, isso aqui está muito mais barato, até da mesma marca. Você fala, pô, mas por quê? Pode olhar atrás, os caros têm monotilenoglicol e etilenoglicol que são os que funcionam. Utilize marcas de qualidade, tá? No mercado, a gente sabe, eu não vou falar nomes aqui, mas tem marcas conhecidíssimas do mercado. Então, se você pegar uma marca de qualidade e que tenha etilenoglicol ou monotilenoglicol, que são a mesma coisa, pode ir porque vai ser a melhor coisa para o seu motor, muito melhor do que água ou um arrefecimento barato. Esse é a ação do aditivo. Então, o aditivo de verdade, ele contém o etilenoglicol. Bom, vou mostrar aqui, não vou mostrar a marca. Ó, ele tem agente anticorrosivo, antiespumante, antioxidante, sequestrante e corante. Então, assim, ele não serve para nada, esse líquido barato aqui, que eles vendem como líquido de arrefecimento, ele não presta, tá? É isso que não serve para nada. Ó, um outro produto que também não serve para nada, ó. Composição. Poliaminas, graxas, antiespumante, anticorrosivo, água deodizada, tá? Então, não serve para nada. Posso mostrar, que é o que eu sempre indico, pelo menos nos rondas. Olha lá, um de qualidade. Monocomposição. Monoetilenoglicol. Água desmineralizada. Aditivos anticorrosivos e corante, tá? Então, é esse que é importante aqui, ó. Monoetilenoglicol. Esse aqui é um que eu indico sempre para os rondas. Não tem erro. Acaba ficando barato, porque você vai na conscionária. Subiu muito de preço, mas tudo subiu, né? Mas esse para os rondas é o que eu indico. E se o produto é concentrado ou pronto para uso, isso independe, tá? Tem produtos que são vendidos concentrados para você misturar com água desmineralizada, tá? Não vai me usar água mineral para fazer essa mistura, que não vai fazer sentido algum. Você vai misturar com água desmineralizada. Isso aí vai variar de carro para carro e de produto para produto, tá? Em todo produto, se ele for concentrado, ele vai mostrar a proporção. Então, 50, 50, 30, 70. Isso vai variar de produto para produto e de carro para carro, tá? Então, como eu falei, não vou entrar em marcas, porque cada um tem um. Mas se ele é concentrado ou pronto para uso, isso independe da qualidade, tá? O negócio é ver a composição química do produto. Esse aqui é um Civic Coupé. Tem a série sobre esse vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês. Nesse motor, eu fiz um flush de arrefecimento, que é toda a limpeza interna do arrefecimento. Tem vídeo aqui, ó, para quem quiser ver. Então, eu utilizo sempre o líquido da Honda, no caso, porque aqui é Honda. Essa aqui é porque eu troquei o reservatório, mas não importa, se você limpar por dentro, não tem problema. E uma mangueirinha aqui que fica legal, mostrando o arrefecimento internamente no motor. Para quem quiser ver a série sobre esse carro, tem aqui no canal. E agora ele está nos momentos finais. Se sobrou qualquer dúvida aí, pode perguntar. Isso aqui é um vídeo bem genérico, é bem importante, porque muita gente vem perguntar para mim, tanto aqui nos comentários, quanto lá no Instagram da Ninja, muitos problemas exatamente porque não utiliza líquido de arrefecimento. Usa só água. Então, assim, isso vai ocasionando problemas atrás de problemas do seu motor. Você vai acabar com o motor do seu carro utilizando água, tá bom? Então, fica a dica Ninja aqui. Espero que você tenha gostado. E eu convido você a conhecer a loja da Ninja. Eu criei uns produtos da Ninja, camiseta, casaco, cordão, para ajudar um pouco nos custos do canal. A gente sabe que o YouTube paga muito pouco, remunera ainda mais um canal com conteúdo técnico, que não tem um volume tão grande, visualizações e etc. É ninjacastancars.com.br. Tem os produtos, casaco, vai ajudar muito no canal para eu continuar fazendo os vídeos para você. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castancars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!